Cascões em Ciba é a Constituição da Associação do Pobre Nova! Camisão do Rio de Janeiro, Rui Palmeiras e Luiz Rodrigues, Pedro Pena! Camisão do Rio de Janeiro, Rui Palmeiras e Luiz Rodrigues, Pedro Pena e Luiz Rodrigues, Pedro Pena e Luiz Rodrigues, Pedro Pena e Luiz Rodrigues! Camisão do Rio de Janeiro, Rui Palmeiras e Luiz Rodrigues, Pedro Pena 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 e Luiz O que você sente? Nani! Quem está o lado dos Anápolis? Tiago! E o que você sente? Pernas! 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 Os sujeitos da sua história no final! Pernas! 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 Boa noite, Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?